E os tretas não param no canal do Guga, vamos estar falando agora da Tati Gularte. Tati Gularte, atriz, faz um desabafo, ela detona, ela fala aí o genitor aí, ela detona o pai da sua filha. Vamos ver aí o que ela fala no canal do Guga, é treta em cima de treta? Nete querida, tenho eu para um desabafo aqui com vocês. Vim falar sobre o genitor da minha filha, aliás, vim falar para o genitor da minha filha, que não tem uma conta. Aqui, mas que vai ver esse vídeo. Rapaz, que horas que você vai acordar e vai entender que essa conta que você está fazendo não fecha? Que a filha que você não conhece já tem quatro anos e que você está brigando por uma miséria? E aí